E aí galera, beleza? Estamos aí mais um dia num país da putaria, no país dos idólatras políticos e dos influencers digitais. Galera, hoje um vlogzinho bem tranquilo, eu queria conversar com vocês a respeito de uma coisa. O que nós podemos aprender com as burrices faladas pelo Arthur Duvall? Capaz que todo mundo já sabe a história, né? Do Mamãe Falei, que foi pra Ucrânia, que falou merda lá e tal. O que a gente pode aprender com isso? Tirando o mérito dele, claro, ele foi lá pra ajudar mesmo, ele arrecadou 185 mil reais, ajudou. Como deputado federal, deputado estadual, ele parece que foi muito bom, pelo que eu tava olhando, recusou verbas de gabinete. Enfim, não vamos falar da vida dele não, quer falar do que a gente pode aprender com o que ele falou. Primeira coisa que eu acho, que eu tenho certeza que é, ninguém é seu amigo. É como eu sempre falo, ninguém é seu amigo, todo mundo te odeia, todo mundo te odeia, o animal. Não adianta você achar que você tem amigo, principalmente amigo virtual. Aqueles amiguinhos que você tem no Instagram, aqueles amiguinhos que você tem no Facebook, os seus coleguinhas, o grupinho de WhatsApp que você tem lá do futebol. Esse povo te odeia, tá ligado? E o Anta lá, do Arthur, tem grupos com certeza de WhatsApp, né, de motoqueiros, de futebol, papapá. Ah, teve a brilhante ideia de falar a merda da mulher ucraniana, né, que são bonitas, ele falou um monte de palavrão, muita coisa pesada. O bicho tem namorada ainda, saca? No grupo de WhatsApp, o que que aconteceu? Soltou o áudio dele, é lógico, cara, o cara é público, velho. As pessoas querem ver o mal do outro, entendeu? Essa é a verdade da vida. As pessoas querem ver o mal do outro, então, o que a gente pode aprender? Que primeiro, a gente não tem amigo, cara. Você tem no máximo um amigo, no máximo um amigo seu. Você tem no máximo eu, tenho só um amigo. O resto é coleguinha, amiguinho, isso aí não conta, tá ligado? Outra, cara, grupinho de WhatsApp, velho, eu acho que a gente, quando a gente chega a uma certa idade da vida, eu tenho 36. Cara, esses grupinhos de WhatsApp é muito irrelevante, cara, saca? São grupinhos irrelevantes, são grupinhos à toa, que não serve pra porra nenhuma. Ah, eu vou entrar num grupinho de estudo, porque vai me ajudar a agregar conhecimento, mas é porra nenhuma. Mas o pessoal vai começar a postar corrente de oração, corrente de prosperidade, postar meme, postar vídeo pornô, postar putaria. Cara, não serve pra porra nenhuma. Eu cheguei numa fase da minha vida hoje, que eu tenho 36 anos, que eu quero, quanto menos pessoas vão conversar, melhor pra mim, saca? Porque as pessoas andam muito, aquele clichê, aquela palavra mais clichê do mundo, tóxicas, tá ligado? Então, isso é chato, tá ligado? É, eu tô correndo isso aí, entendeu? De WhatsApp, de grupinho de WhatsApp, até o meu Instagram pessoal. O que eu fiz no meu Instagram pessoal? Cara, eu excluí todo mundo com quem eu segui, e eu não sigo mais ninguém, eu sigo umas oito pessoas. Eu seguia mais de mil. Eu sigo oito pessoas só. Fui excluindo todo mundo. Ninguém lá é seu amigo, velho. Ninguém lá é seu amigo, entendeu? E tá lá, eu não posto mais nada e tal. Eu tô focado mesmo no Instagram da distribuidora, do meu comércio, que é uma coisa totalmente diferente, né? Seu comércio tem que tá lá pras pessoas te verem. Mas o pessoal, cara, tô fora, velho, saca? Porque eu cheguei numa certa idade, assim, que eu não quero bagunça, eu não quero, sabe, barulho na minha cabeça de pessoas falando, grupinho de WhatsApp falando, sabe? Eu tinha um grupo de games também, que eu jogo videogame e tal. Saí, eu tô no grupo do Point VIP, do Giovanni, eu acho que é o único grupo que eu tô. Tô num outro lá que tem uns youtubers lá também. E acho que é só, cara, não tem outros grupos não. Não adianta, velho, é só falação, cara. Enche o saco. E você percebe que você não pode confiar nas pessoas. Ainda mais em grupo de WhatsApp, onde tem gente que você nem conhece. E o cara lá, ele já é maduro o suficiente pra pensar nisso aí. Cara político, né? O Arthur Duval é um cara político. Aí tem um bichinho que nem é pro cara. Um cara político, o cara, querendo ou não, público, né? Ele fala com várias pessoas, ele é um comunicador. Cai numa burrice dessa de postar vídeo, postar áudio num grupo de WhatsApp. É o bicho burro do caralho. Nossa, velho, esse vídeo podia chegar no Arthur. Arthur, isso é um animal, velho. E eu gostava dele como político, assim. Assim, por mais que não era de Goiânia, de São Paulo, sei lá, mas... Ele tinha umas pautas muito interessantes. Mas, enfim, é um animal. Então, isso a gente pode tirar pra nossas vidas. Que o quê? Que ninguém é seu amigo. Todo mundo quer te fuder, entendeu? Todo mundo quer te ferrar. Então, você tem que ficar muito esperto com isso. E para os negócios, para o seu comércio, o que a gente pode aprender com isso? Para o comércio, fala pra mim. Cara, a primeira coisa que a gente pode aprender é o seguinte. Não falar demais, cara. Por isso que, às vezes, você fica aí no seu distribuidor, ou no seu comércio, ou em qualquer lugar que seja, chorando. Nossa, chega a tossir. Meu comércio não vai pra frente. Meu negócio não anda. Claro, velho. Você abre a boca pra falar tudo o que você quer fazer, velho. Entendeu? Cara, se você tem um plano, velho, não comente, cara. As pessoas são invejosas, de verdade, cara. A boca grande, quando você tem uma língua muito grande, as coisas não tendem a dar certo pra você. Por isso que você tem duas orelhas e uma boca, pra ouvir mais e falar menos. Então, se você tem planos na sua distribuidora, se você tem planos no seu comércio, se você tem vontade de fazer alguma coisa, cara, não fala. Anota no papel, enrola e engole, cara. Porque quando você começa a falar as coisas demais, deixa eu falar um negócio pra você. A inveja, ela existe, mano. Ela é uma força negativa, cara. Ela existe. A inveja existe. Isso aí é fato, entendeu? E ela parte da própria família. A inveja começa na família. Começa lá dentro da sua família, dos seus primos, dos seus tios, da sua tia, do seu pai, sei lá. Começa da família, sacou? Então, se você começar a abrir a boca demais pra falar o que você quer fazer. Ah, eu vou comprar um freezer hoje. Ah, amanhã... Amanhã não. Esse final de semana eu vou vender meu carro no feirão e vou gastar tudo em mercadoria. Mano, dá tudo errado, velho. Antes de você chegar no feirão, você bate o carro, entendeu? É assim que funciona. Porque a inveja existe. E ela é uma força muito negativa. Então, a gente aprende o seguinte. Ah, não fica falando demais. Igual o burro do Arthur fez. Ele falou demais. A língua dele acabou com a carreira dele. Um simples áudio de WhatsApp acabou com a carreira do cara. Você pensa o quão é forte isso, cara. Então, é a mesma coisa que pode acontecer com a gente, sabe? Se a gente falar demais, as coisas só atrapalham. Só atrapalham, entende? Então, tente não falar, assim. Claro, você quer compartilhar? Compartilhe com o seu amigo. Você deve ter um amigo. Compartilhe com o seu amigo. Às vezes você quer falar, desabafar. Um amigo, o seu esposo, o seu esposo. Ponto, velho. Entendeu? Ponto final. Então, assim, eu percebo isso, saca? As pessoas querem falar demais. Querem colocar nas redes sociais as conquistas. Vou comprar um carro. Comprei um carro. Posta. Posso achar. Pra quê, mano? A pessoa tem uma tara de querer ser famoso também. Não sei pra que essa tara, velho. Tá ligado? Compra, sei lá. Comprou uma motinha. Comprou uma moto. Posta a chave no Instagram. Cara, não tem nada de errado nisso. O problema é que as pessoas têm inveja, velho. É igual aquele negócio que eu sempre falo. Se você posta uma foto no Instagram, você postou uma foto no Instagram, você vai ter 5, 10 curtidas, 15 no máximo. Certo? Se você posta a mesma foto nos seus stories no Instagram, você vai ter 50, 100 visualizações. Entende? As pessoas, elas não curtem as suas conquistas, né? Não compactuam com as suas conquistas, mas querem ver o que você tá fazendo. Querem saber o que você tá fazendo. Tá de olho no que você tá fazendo. Ou pra falar mal, ou pra ficar com inveja de você. Entende? É assim que funciona. A vida é assim, entendeu? Então, cara, é evitar. A gente, esse aprendizado que eu tô tendo com as falas do animal lá do Arthur Duval, do Mamãe Falei, é isso. Primeiro que você não tenha amigos, principalmente nas redes sociais, em Instagram. Não sei pra que essa burrice de ter grupo de Instagram. Se só serve pra fuder o cara. Ficar vendo videozinho pornô, ficar vendo memezinha. Ah, mano, puta que pariu, velho. Tá ligado? E não ficar falando demais, né? Dos seus planos, dos seus projetos. Porque quando você fala demais, cara, tende a dar tudo errado. Ah, mas tem aquele velho ditado. Ah, mas o que é do homem, o bicho não come. É, mas mesmo assim, infelizmente, a força negativa da inveja, ela fode o cara. Tá ligado? Então, é isso, o aprendizado de hoje é isso. Todo mundo já sabe, né? O que aconteceu lá do vídeo dele da Ucrânia e tal, enfim. É uma burrice total que ele fez. Mas isso não tira o mérito dele, não. Eu sei que, assim, eu sei sempre que eu acompanho, eu vejo os vídeos políticos, eu me interesso um pouco por política. E eu vejo que o cara era bom, velho. Assim, sabe? Só que ele acabou com a carreira dele com um simples áudio de WhatsApp. Por um simples áudio de WhatsApp. Olha só. O bicho burro do caralho. Então, é isso aí, pessoal. Eu queria falar só sobre isso. Acho que tudo na vida a gente tem que tirar um aprendizado, né? Tanto pelos erros dos outros, quanto pelos nossos próprios erros. Temos que tirar um aprendizado. A vida é feita de aprendizado, entendeu? Você nunca sabe tudo. Você nunca sabe o suficiente, né? A gente tem que ser humilde para poder estar admitindo esse tipo de coisa, não é verdade? Então, é isso aí, pessoal. Mais um videozinho aí para vocês no país da putaria. Estamos no país da putaria, literalmente. Daqui a pouco vem as eleições. Vamos ver o que vai virar. Lula, Bolsonaro ou Moro. Desses três aí, quem você vai votar, hein? Quem você vai votar? Lula, que roubou o país. Não, ele é inocente. É mesmo, ele é inocente. O seu animal. O Bolsonaro, que é um porra do caralho também, negacionista de merda. Ah, o que ele fez de ruim? Nossa, eu não vou nem comentar mais. E o Moro, né? Que vou votar nele, eu acho. Então, é isso aí. Mais um dia no país da putaria, dos idólatras políticos e dos influências digitais. Valeu, falou e até mais. Que é o Walter da distribuidora Planalto. Sim, é ele mesmo. Cara, como é que vocês estão? Do país da putaria. É ele mesmo. É ele mesmo. É um gel. E aí E aí